Quem é o cientista de dados que o mercado está procurando? É o profissional capaz de tirar a informação valiosa dos dados disponíveis. Então, no fundo, é esse cientista de dados. É por isso que não é uma profissão ainda totalmente regulamentada, no sentido que tem uma graduação bem estabelecida no país, etc. Por quê? Porque hoje todos os profissionais têm interesse em tirar a informação importante dos dados. Qualquer área que você trabalhe, se você conseguir tirar valor dos seus dados para tomar melhores decisões, isso vai fazer você avançar na carreira. E é isso que o cientista de dados faz. Há uma garotada entrando nesse mundo digital, mas ao mesmo tempo há uma escassez de mão de obra, pratiques, por exemplo. Como atrair essa garotada para ir para essa nova área do big data, da análise de dados? O que tem de atraente? Como é que você explica isso para ele? Em primeiro lugar, tem a questão do salário. Nenhuma profissão tem crescido tanto quanto a do cientista de dados, principalmente em termos de aumento do salário. Então, hoje você vê essas pesquisas sobre quais habilidades conseguem o emprego de qualidade mais rapidamente. Em geral, o cientista de dados está entre as primeiras. Então, isso é uma coisa mais egoísta. Uma coisa menos egoísta é o poder que você tem com esses dados. Tirar a informação relevante dos dados, melhorar a tomada de decisão com esses dados, te dá um poder muito grande de transformar a tua própria empresa e até mesmo a sociedade em muitas áreas. Essa capacidade de tomar decisões inteligentes vai mudar o mundo. E entra muito nessa questão de hoje da inteligência artificial. Que temos visto tantas mudanças relevantes de dois anos para cá, principalmente, onde estão se usando dados para desenvolver algoritmos de inteligência artificial para tomar decisões fundamentais, literalmente, de vida ou morte, principalmente na área da saúde. Onde estão sendo desenvolvidos diagnósticos mais precisos de doenças, por exemplo. Principalmente em locais onde você tem pouco acesso a médicos. Você consegue desenvolver esses algoritmos para auxiliar os profissionais de saúde a tomarem melhores decisões. Então, uma área muito poderosa que vai transformar mesmo a sociedade que a gente vive. Então, mostrar isso para os alunos é fundamental. É uma coisa que eu procuro mostrar como professor, divulgando os meus tutoriais online e divulgando os meus artigos científicos. Quando você fala do cientista de dados, quem é esse profissional? Pode estar em qualquer área. E você colocou muito bem aqui o seguinte, que o machine learning veio para ficar. Você fez até uma comparação com o P6, é isso mesmo? Exatamente. Eu costumo falar que a inteligência artificial é como computador na década de 80. Onde existiam pessoas que achavam que o computador era uma coisa que não ia vingar, que ia embora. Essas pessoas chegaram na década de 90 e não conseguiam mais emprego. Por quê? Porque o computador veio para ficar. Assim como capacidade de tomar decisões inteligentes é uma coisa que não vai embora. O interessante de machine learning é que nós não estamos apegados a paradigmas. É uma área bastante prática. Então, se forem desenvolvidos novos algoritmos, novas capacidades de tomar decisões inteligentes com os dados, nós vamos adotar isso no dia seguinte, em um laboratório. Então, não estamos presos a nada. Só estamos presos a dar a informação disponível, tomar a melhor decisão possível. E hoje, todas as profissões que pagam bem envolvem tomar decisão. Direta ou indiretamente envolvem tomar decisão. Então, se você conseguir juntar esses dados disponíveis, aprender com esses dados disponíveis e usar esses dados para tomar cada vez melhores decisões, você com certeza vai avançar na sua carreira. Você vai conseguir empregos melhores, salários melhores, sem sobra alguma de dúvida. Na economia digital, saber lidar com os dados, você considera que está sendo considerada estratégia de Estado? No sentido de que é preciso ter mais orientação para isso, ter mais cuidado com, de transformar isso numa política pública que consiga entender, que extrair valor dos dados é crucial para o desenvolvimento social e econômico do país? É fundamental. Então, hoje ainda muitas políticas públicas são baseadas em achismos. E você faz essas políticas, e como é que alguns governantes justificam essas políticas? Ah, investimos 500 milhões de reais, por exemplo, nessa política. Mas não dá o retorno, não fala o quanto de benefício em termos de melhores indicadores, no caso da saúde ou de crescimento social, essa política trouxe, é só uma questão de investimento. Mas será que foi o melhor investimento possível? Para isso precisamos analisar os resultados práticos, os resultados reais dessas políticas. Isso é via análise de dados, é via ciência de dados, onde você vê o quanto o dinheiro foi investido nessa política e o que deu de retorno de melhores indicadores na área de saúde, na área social e na área econômica. Então você precisa de ciência de dados para isso também, para orientar novas políticas públicas na área da saúde, na área da educação, etc. Abandonar essa questão do achismo, nessa questão de, ah, eu acho que isso está dando certo porque eu tenho experiência na área, mas você precisa comprovar isso. Cada vez mais está tendo uma pressão social da população para comprovar o efeito, o impacto, que a gente chama, o impacto das intervenções políticas sociais.